Saudações camaradas, bem-vindos de volta a outra live do Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e a partir de agora a gente começa mais uma live de terça-feira às 8 horas aqui no Facebook, ok? Para começar essa live eu quero pedir desde já para vocês o like básico aí embaixo, né? Quanto mais like, mais os algoritmos de todos os sistemas de busca vão ajudar a gente a alcançar mais pessoas e que se você puder, por favor, compartilhar também, você vai me ajudar bastante e vai alcançar mais gente também, né? Bom, o tema de hoje é entretenimento e shows de sobrevivência. Será que esses shows de sobrevivência que a gente vê por aí ajudam mais ou prejudicam mais? Será que eles estão realmente ajudando as pessoas ou eles estão prejudicando mais do que ajudando, né? É nesse ponto que eu estou querendo chegar. Até que ponto o entretenimento vai atingir, vai chegar no entendimento das pessoas relacionadas à sobrevivência? Eu não devia falar só sobrevivência, devia falar sobrevencialismo também, porque eu acredito que o sobrevencialismo tem aí uma pegada muito ruim para as pessoas de fora por conta principalmente da imagem formada do sobrevencialista, né? Na cabeça de muita gente, o sobrevencialista não é aquela pessoa comum que leva os filhos na escola, que trabalha das 7 às 5, que faz as coisas que todas as outras pessoas fazem. Não. Na cabeça deles, o sobrevencialista é uma pessoa que tem ideias paranoicas e que está sempre preso a um determinado... A sua loucura pessoal, né? O seu medo pessoal. E medo. Assumir o medo. Isso não é uma coisa muito legal nas redes sociais, né? Assuma que você está com medo. Não, nas redes sociais todo mundo quer ser fodão, né? Todo mundo quer ser o cara foda, o cara o melhor, o mais bem-sucedido, o mais bonito, o mais tudo. E por conta disso, a gente acaba omitindo aquilo que é realidade das coisas todas. O que os programas de sobrevivência fazem? Eles pegam casos reais, como aqueles que você vê lá pro Barry Grylls, né? Ele sempre começa os programas dele. A voz tem uma voz, né? A Discovery tem uma voz que entra, que ela não está ali, na verdade, né? Um narrador que entra lá e fala coisas. E eu acho, realmente, que o melhor especialista do planeta em sobrevivência é aquele narrador lá. Porque ele está aí, literalmente, em todos os programas de sobrevivência. Ele entra lá todos os anos. 90 mil pessoas morrem em enchentes no Brasil. Nossa! Caramba! Como esse cara sabe disso? E o Barry Grylls mesmo não fala nada, né? Mas, enfim, eu sou fã do narrador, de quase todos os programas de sobrevivência. Mas, e aí? Como as pessoas ocultam essa realidade, tem essa negação, e isso é um processo até psicológico, e outras pessoas podem falar sobre isso, elas negam que existe a possibilidade de algo desse tipo acontecer. Eu não sei se porque a coisa está tão fodida ultimamente, está tão ferrada ultimamente, que é melhor negar que você pode ser vítima de mais alguma outra coisa, né? Ninguém nega, por exemplo, que você está inseguro nas ruas. Quando você sai para ir trabalhar, você pode não voltar. Ninguém nega também que os preços estão aumentando, que existe uma crise econômica. E como eu disse na última live, sim, existe uma crise econômica, e quem me contou isso foi o Illuminati. O Illuminati de verdade me chamou e contou que nós estamos em meio a uma crise econômica, com milhões de pessoas desempregadas e tudo mais. E as pessoas tendem a negar as coisas. Tendem a negar a maioria das possibilidades, e é o caso de quem não paga convênio. E, ah, mesmo se eu tivesse dinheiro eu não pagaria convênio. Tem muita gente que diz assim, acredite ou não, você pode conhecer algumas. Porque eu acho um roubo, eu acho isso e aquilo, até que cai no sistema de saúde, e eles vão ver qual é que é. E negam segurança em casa, literalmente, porque, afinal de contas, por que vão roubar? E essas pessoas esquecem, uma das grandes lições de sobrevivência, que o lixo de um é o tesouro de outro. Sempre vai ter gente com menos do que você. E você pode sim ser vítima, em algum momento, de alguém querendo roubar comida, querendo roubar, sei lá, seus equipamentos, querendo roubar alguma coisa que você divulgou nas redes sociais, aquela faca bacana, ou aquela viagem legal que você fez, com aquela mochila lindona e publicou nas redes sociais e tudo mais. Então, à medida que você se expõe, você vai tendo aí que se cuidar em determinados pontos, mas muita gente nega. E quando essa pessoa alcança determinados meios de comunicação no Facebook, ela alcança aqui no YouTube, ela alcança, enfim, mídia escrita, blogs e tudo mais, ela acaba se deparando aí com shows de sobrevivência. Aquele showzinho montado, produzido para que funcione. Pois bem, olha só, eu, Batata, sou um produtor de vídeos. Eu entro aqui e produzo material para vocês. E é claro que eu estou produzindo material para vocês. E isso já anula muita coisa. Então, por exemplo, quando vocês entram no vídeo... Deixa eu ver um aqui que foi produzido, que foi feito para que funcionasse de uma determinada forma. O da armadilha. O último vídeo que eu publiquei da armadilha, se vocês quiserem acessar, está aqui em cima, nesse botãozinho aqui. Você vai ver que eu montei uma armadilha, um gatilho número 4, e eu coloquei meu coelho lá para contracenar, para ativar a armadilha. E ele vai fazer outra nesta semana, só para vocês saberem. Eu já estou produzindo esse próximo vídeo da semana, e ele vai participar também. Então, assim, naquela hora que a armadilha deadfall caiu, era muito leve. Mal dava para desarmar ali. Então, eu tive que ir procurando coisas para colocar ali. A minha ideia inicial era fazer com isopor, para quando o coelho mexesse nela, o isopor caísse na cabeça dele e demonstrar a queda da armadilha. E também, acabou que eu consegui colocar uma bacia lá, uma bacia grande, e a ideia era que essa armadilha também funciona para o Marapuca. Então, acho que quem assistiu ali entendeu. Isso foi produzido. Isso foi produzido. Eu tenho plena convicção que a maioria das pessoas não tem coelhos soltos no quintal, como eu crio coelhos soltos no quintal. Então, eu sabia que as pessoas iam lá, mas era para simular ali uma situação de natureza e tudo mais. Eu produzi. E eu acho que isso ficou bem claro para quem assistiu. Outros tutoriais do Guia de Sobrevivência também são produzidos. Porque, caso contrário, a gente faria isso de uma forma muito diferente. Então, a gente faz algumas coisas para as câmeras. Eu já discuti muito com muita gente. Inclusive, essa semana, muita gente... Algumas pessoas entraram no canal, os hater, né? Eu vou aproveitar aqui para mandar um recado para os meus hater. Foda-se. Algumas pessoas entraram no canal e falaram Ah, mas esse canal é de sobrevivência que não tem mapa. Para começar, o Guia de Sobrevivência é um canal de sobrevivencialismo. E o canal surgiu a partir de um blog chamado Sobrevencialismo Urbano. Que foi, por acaso, o terceiro site com essa temática no Brasil. E, quando ele surgiu, foi o primeiro blog a respeito disso. Ele era exclusivamente urbano, porque, afinal de contas, foi num ambiente de cidade que eu tive que vencer a crise. Eu não estava isolado no meio do além. E quando tudo aconteceu na minha vida. A partir daí, eles começaram a perguntar Mato, 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 mato. É uma bosta produzir mato. É uma bosta. É muito ruim produzir mato. Você está tentando fazer alguma coisa no lugar certo, no ponto certo. E a imagem sair escura. E não importa se você vai usar a sua câmera super mega. Ou se você vai usar a câmera ruim. Não importa. Se você der um passo para o lado, você pega sol por entre as árvores. Se você sair para o outro lado, você pega escuridão total. E a câmera não vai captar, se você quiser mostrar um detalhe, um anzol pequeno, um peixe pequeno, um bicho pequeno. Você não vai conseguir mostrar ele como deveria. Porque a luz é muito ruim. Então, a maioria dos programas, desses shows, essas coisas que envolvem mato, sobrevivência e tudo mais. Você vai ver que ou ele é escuro, ou ele é feito de uma forma diferente. Como o intuito de alguns canais como o meu é mostrar para vocês a realidade, ensinar coisas para vocês. Tipo, monte sua mochila, monte seu kit, faça isso, faça aquilo. Aprenda uma armadilha, por exemplo. Não tem porquê eu me submeter a um cenário onde eu não vá conseguir fazer isso sozinho. Sozinho. Certo? Então, vamos lá. Chegamos nesse ponto. Eu produzo um canal sozinho e sei que ele vai ter uma queda de qualidade muito grande se eu for tentar fazer a coisa e gravar e produzir e cuidar de luz e cuidar de tudo. Se tivesse uma equipe gravando, eram outros 500. Só que lá no show, tem equipe. Lá no show tem equipe. Então, você vai ter uma produtora, você vai ter de 10 a 15 pessoas trabalhando na produção e é isso que tem no Bear Grylls. Ele já mostrou a equipe dele, ele já mostrou os dois cinegrafistas, o especialista em segurança, o guia, os consultores locais e ele vai gravar um show de sobrevivência lá. Desde o começo, quando as pessoas chegam agora, chegando aqui no sobrevivência por algum caminho qualquer, ou na sobrevivência por algum caminho qualquer, a comparação é óbvia. Se você chegar via Bear Grylls, você vai olhar um canal de sobrevivência e vai comparar com aquela produção de lá. Isso é automático. Então, você vai olhar o cara do YouTube, o canal de Bushcraft do YouTube, o canal de sobrevivência do YouTube, o canal de sobrevivencialismo e vai bater lá e vai falar Cadê? É isso a merda? O que você está fazendo? Só que a merda que o cara está fazendo, muitas vezes, é uma merda muito bem estudada. Às vezes é uma merda que está ligada da região dele, é uma merda que é uma informação muitíssimo pertinente ou é uma merda que só ele sabe fazer. Então, é local, enfim, algo que ele criou, muitas vezes. E a pessoa para de assistir isso por falta de qualidade, uma qualidade que ele nunca vai ter. Nunca vai ter. Primeiro, porque ele não tem a produtora. Segundo, porque as pessoas no Brasil, as pessoas no Brasil, não motivariam, não costumam motivar aquele cara que ele evolua. E a prova disso é o fato de eu ter cancelado 150 canais que eu era inscrito, porque simplesmente esses canais não... Pô, pararam, pararam de funcionar. Algumas coisas no Brasil viraram uma religião e quando alguém vai lá e pede um apoio para o canal, pede uma ajuda para o público, alguma coisa, o público massacra. Se o cara tenta vender alguma coisa que ele faz, ele é mercenário. Se ele tenta produzir algo melhor, ele é ruim. Então, assim, nunca esse cara vai ter uma produtora trabalhando com ele, porque o canal morreu. Mataram o mercenário, né? E acabou. O canal do cara morreu e a prova disso está aqui no YouTube. É só vocês olharem nas abas. Quanto canais que não postam vídeo há dois, três anos, canais com grande potencial. Muitos canais que deveriam estar com 100 mil. Nós estamos chegando com 100 mil com uma ediçãozinha, mais ou menos. Agora, tem canais aí com uma ótima edição, com o cara fazendo já com câmera boa, com ideias boas, que o canal não cresce. Falta de apoio. Mesmo assim, alguns programas, alguns shows, na minha opinião, e isso é uma opinião pessoal, deveriam entrar lá e dizer o seguinte, o que nós estamos fazendo é entretenimento. É um material produzido para que você, interessado em sobrevivência, se divirta. Que você passe seu tempo assistindo. Que você sente lá, seu rabo no sofá, e assista de lá mesmo. Não simulando o que é uma realidade que nunca vai acontecer. Isso já foi conversado em vários canais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de um programa que todo mundo conhece, que é o Bear Grylls. Você sabe quantos anos o Bear Grylls está no ar. O Bear Grylls começou aquele programa dele com 32 anos, e hoje o Bear Grylls está com 43 anos. O Bear Grylls está com 43 anos sem joelho, só para vocês saberem. Hoje o Bear Grylls faz programas indoor, ele faz ilha com o Bear Grylls, ele faz qualquer outra coisa. Porque o formato, a prova de tudo acabou. Um cara da idade dele sem joelho não faz mais aquilo que ele fazia quando ele tinha joelho. Então, 90% das dicas que ele deu ali, fora, é claro. As dicas e padrões de sobrevivência básico era só para ele. Só para o atleta Bear Grylls, não para todos os outros. E aquilo era um show, aquilo era um programa. Não existe pessoa sã nesse mundo que sai correndo no meio do mato. Não sem uma armadura, pelo menos. Se você fizer isso, você vai enfiar a cara numa árvore, o olho num espinho, vai tropeçar. Mas ninguém faz isso. Nenhum sobrevivente faz isso. Em nenhum programa de sobrevivência, em nenhum cenário possível de sobrevivência, um guia, levando um artista, entra dentro de um buraco alagado, gente. A verdade é essa. Você vai pegar ali um guia que está com você, você vai ficar comigo aqui, a gente vai sobreviver. Só que, para a gente chegar no ponto de distração, tem um morro assim, né? E esse morro tem um buraco aqui. A gente tem que entrar nesse buraco alagado e tentar achar a saída do... Quem faz isso? Quem em sã consciência faz isso? Andar num riacho, na chuva, já é perigoso. Porque se chover lá na puta que pariu, você vai ter uma enchente relâmpago que vai te matar. Ok? Então, qual é a obrigação disso? Nenhuma. Ele não tem obrigação nenhuma. A obrigação deles é única e exclusivamente fazer um show de sobrevivência, dar dicas. E é interessante, porque o protagonista é mais ator do que especialista, que ele está lá dizendo o seguinte. Olha, em ambientes como esse, você tem que ficar muitíssimo esperto, tá? Porque aqui dentro podem ter escorpiões, a sua lanterna pode apagar e um buraco surgir embaixo do seu pé. Por que caralho entrou lá dentro daquela porra? Por que caralhos entrou lá dentro daquela porra? Então, assim, algumas coisas são produzidas para fazer entretenimento puro e simples. Só que eles não falam isso para você. Eles acham realmente que a pessoa, a pessoa em questão, está realmente numa situação de sobrevivência. Como aconteceu com o Ed Stafford, por exemplo, na ilha, três meses na ilha, tá? Que ele ficou sozinho, totalmente isolado de todo mundo, porém, com visitas a cada 15 dias de uma equipe que foi levar bateria, câmera, isso, isso e aquilo, porque senão o Ed Stafford não produziria aquela série que vocês viram. Não dá, né? Impossível, você vai precisar disso aqui, ó, para filmar, das baterias, dos cartões de memória. Ele deve ter filmado 24 horas daquela porra. Que equipamento naquela época, alguns anos atrás, segurava isso tudo? Não, então a cada 15 dias ele recebia a visita da equipe, da equipe de produção, para entregar coisas para ele. E isso não é isolamento total por três meses, né? Se você recebe a visita da equipe, como sozinhos também, as pessoas recebem a visita da equipe, para ver se o cara está bem, se ele pode continuar, se ele não está se matando. Porque por 500 mil o cara se mata mesmo. Tem muito cara que se mata mesmo. Mas enfim, essas experiências são experiências voltadas para o entretenimento. E eu não estou dizendo com isso que os caras, que os protagonistas não sejam foda. São, eles são, realmente eles são, eles têm um histórico, alguns têm histórico militar, outros têm histórico, enfim, como guia, outros têm histórico como não sei o que, enfim, os caras são realmente foda. Mas aquele material que está sendo publicado na TV é entretenimento. E às vezes, o entretenimento mais fode do que ajuda, ok? Tem um fabuloso índio brasileiro aí, o índio loiro, que pegou um coco na mão, com facão de um centímetro de espessura, e começou a bater no coco. E falou que esse era o jeito do índio. O jeito do índio é uma merda. Se você bater no coco duro com uma faca, a chance daquela faca virar em cima dos seus dedos é gigantesca. Então, mesmo sendo um show de entretenimento que mostra, visa mostrar técnicas de sobrevivência, ele devia ter o bom senso de fazer a coisa com alguma técnica. Porque, afinal de contas, ele é o especialista contratado e ele não precisa inventar o ovo ou inventar, descobrir a América ali. Ele precisa mostrar técnicas básicas e operar um facão, operar uma faca, é técnica básica de sobrevivência. Só que o básico, meu chapa, é muito difícil. A gente, com o tempo, se você não treina, você faz cagada. Voltando aos programas de entretenimento. No começo eu falei pra vocês de uma série de canais que pararam. Que pararam de mostrar a técnica de sobrevivência. A gente que parou por falta de incentivo mesmo, porque é difícil. É difícil. Você não vai ver ninguém não patrocinado que cresceu, que conseguiu divulgar. Porque o cara precisa de tempo, o cara precisa de recursos. São poucos canais. Se o cara tiver grana, vai longe. Se o cara não tem grana, como nós, por exemplo, tem que ralar. Tem que ir atrás de doação, vender item, fazer isso. Faz aquilo pra poder se sustentar e manter o canal no caminho. Porque nós não somos vloggers. A gente não liga só a câmera e sai falando. A gente tem que produzir coisas. Novamente, voltando à questão da produção. O pessoal estava criticando que a live é muito longa. Isso é que... Bom, eu continuo postando vídeo no guia toda semana. Toda semana nós temos vídeo no canal. A live é um extra. Se você quiser assistir, você assiste. Se você não quiser assistir, você não assiste. Agora, se você quiser opinar sobre o tempo da live, você clica aqui em cima. Eu vou deixar uma pesquisa pra vocês aqui em cima. E ver se vocês estão felizes ou não com as lives. Eu acredito que sim, por conta do público que a gente está tendo aqui. Ok? Então, vamos lá. Só que é o seguinte. O fato de eu ter alguma experiência com algumas coisas. O fato de eu ser um sobrevivencialista. Que já é diferente, como eu disse lá no começo, de técnica exclusiva de sobrevivência e selva. Todo vídeo que eu faço, eu faço voltado pra B.O.B. Pra operação de campo de sobrevivencialista. Não de outras práticas. Ok? Isso daí não me dá, não me transforma na polícia do Bushcraft. Ou na polícia do sobrevivencialismo. Ou no tapa-buraco de não sei o que. Não é minha obrigação vir aqui, corrigir o que o cara fez de cagada na TV. Não é. O fato é, depois que o cara entrou lá e viu, a cagada tá feita. Sabe por quê? Porque muita gente fica no fio da navalha. A pessoa olha, assiste ao programa, a pessoa gosta de sobrevivência, a pessoa gosta de sobrevencialismo. Ela acompanha canais, ela lê blog, ela curte o Instagram do Guia, ela curte a página, ela faz tudo. Só que ela não deslancha. Ela não dá o primeiro passo. Ela nunca dá o primeiro passo. Ela nunca vai lá e começa as preparações. Ela nunca vai lá e começa a montar os equipamentos dela. Ela continua negando. Mesmo estando aqui dentro, muita gente nega e fala, não, eu não vou. Pra minha atuação, tá bom assistir o vídeo. A minha atuação tá bom assistindo o Bear Grylls na TV. Exatamente essa pessoa, que não tem prática, que não começou, que não meteu a mão na massa, que se se encontrar numa situação difícil, vai buscar na memória aquelas coisas que assistiram. E aí o que ele vai trazer? Adivinha quem? O Bear Grylls. A técnica de sair correndo, a técnica de não sei o quê, a técnica de pendurar em poste, cortar uma árvore e cair com a árvore pro outro lado de um precipício. Vocês viram isso? Ele fez isso. Ele subiu numa árvore, balançou a árvore e caiu do outro lado de um precipício de 30 metros. Quem que quer sobreviver faz uma coisa dessa. E é isso o que as pessoas em situação de emergência, que acompanham essas mídias e não metem a mão na massa, vai acabar fazendo. É exatamente isso. Tá certo? Por quê? Porque você vai começar a prejudicar muita coisa. Você vai começar a prejudicar muita coisa. Então você vai ver determinadas coisas acontecendo em determinados canais, que você fala assim, meu Deus do sol! Como pode? Como pode? Então, eu vou dar um exemplo. Simples. Nós criamos uma faca foda. Nós criamos a Survivalist. A Survivalist tem um valor de 420 reais, eu acho. Se eu não me engano. Qual é o valor da Survivalist comparado com outra faca? Nada se for por a de Stanford. E quando ele vai vender a faca dele, essa faca de 600 euros, por exemplo. E eu não estou falando dele especificamente, mas de qualquer outro. O Bear Grylls, por exemplo, que vende facas caras. Qual é o valor comparado a uma da outra? Qual é o que vocês acham na cabeça de vocês que é melhor? A Survivalist do Fábio ou a Gerber chinesa do Bear Grylls? É lógico que a Gerber chinesa do Bear Grylls, na cabecinha de muita gente. É muito mais cara, inclusive, que uma Survivalist. Sério mesmo? Você confia realmente nessa faca? A Survivalist vai ter o desempenho daquela faca e vai muito mais além. Só que o garoto propaganda daquela faca é o Bear Grylls, da porcaria chinesa. E o garoto propaganda da Survivalist é o Batata. E o Batata tem um canalzinho no YouTube, o Bear Grylls está a fama global, chefe dos escoteiros do mundo todo e tudo mais. Então, é tipo assim, você começa a, em um determinado ponto, ter que atuar contra o sistema comum. Mas eu não devia fazer isso. Eu não devia estar aqui para corrigir problema de entretenimento. Bastava só que o entretenimento dissesse que ele é entretenimento. Falou assim, isso aqui é um show. Isso é um show. E acabou. Eles têm um aviso parecido na entrada do Bear Grylls, né? Mas só esse tem. Os demais, nenhum tem. Dual Survivor não tem. Dual Survivor não tem. Quando vocês assistem o Dual Survivor, que o Joe Tetch... Pessoalmente, o Joe Tetch foi o mais icônico de todos eles. Eu acho que foi o maior. Que gritava que tinha que cumprir a missão. Que tinha que fazer isso. Que tinha que fazer aquilo. Nós vamos morrer aqui. Vocês não vão, filhos da puta. Vocês estão com 25 pessoas cercando vocês num pasto de um sítio qualquer, gravando uma série de sobrevivência. Porque os cenários são escolhidos. E, gente, acredita em mim. Se eu quisesse entrar nessa onda de produzir por produzir, para poder mostrar para vocês, eu ando 150 metros, eu tenho uma clareira perfeita. E nenhum de vocês, nenhum de vocês, eu vou colocar foto aqui, vai, iria acreditar que eu estou do lado da minha casa. Vocês iam falar que eu estou no meio do, sei lá, do sertão inóspito do mundo. Em tanto cenário longínquo quanto tudo que vocês puderem imaginar. Então, produzir por produzir, produzir para enganar, produzir para tentar levar uma mensagem, sei lá, cenográfica, é tão importante assim? É tão importante a ponto de desqualificar o conteúdo que é totalmente real em sobrevivência? E por que eu tenho que fazer isso? Eu não sou a polícia do Bushcraft, do sobrevincialismo, para ir lá corrigir o que os caras fazem merda. Não. É igual a imagem que o sobrevincialismo tem para todo mundo. É coisa de doido, de paranoica. Onde você vai ver isso? Os caras montam um programa de sobrevincialista, para sobrevincialista, tem dois ou três, até onde eu sei. E se você for lá olhar, só tem maluco. Os caras colocam o preparador com um nível de maluquice extremo. Embora o programa tenha melhorado muito nas últimas temporadas. Isso mudou bastante, porque muitos daqueles preparadores se ferraram. Americanos que participaram do programa na NETGIL, esses caras se ferraram. Eles tiveram uma série de problemas pelas coisas que eles falaram durante o programa na NETGIL. E a imagem? Como fica? A imagem do cara doido? Não, cara, eu faço tudo o que todo mundo faz. Tudo o que todo mundo faz. Eu levo a molecada para a escola, eu faço tudo. Nas minhas horas, quando eu não estou trabalhando, eu venho aqui. Por sorte, eu tenho um trabalho que me permite fazer um canal, fazer isso, fazer aquilo. Mas é entretenimento? Vocês acham que o caminho, então, é entretenimento? Então, se for assim, eu vou parar tudo. Tudo. Eu vou parar de fazer tutorial. Eu vou parar de mostrar como fazer as coisas. Eu vou parar de fazer receita no Bunker Food. E vou criticar algo. É isso. Eu vou entrar para descer o pau em alguma coisa. Então, eu só vou descer o pau nisso daí. Eu tenho que entrar aqui e descer o pau, sei lá, no Júlio Lobo. Eu vou chamar ele de Lobinho Pulguento Viralata. E aí ele vai entrar e vai começar a me xingar por algum motivo. E aí a gente vai, sei lá, para o Treta News. É isso? E aí a gente está feliz. Agora a gente tem um milhão. Então, basta eu vir hoje aqui e xingar alguém ou criticar alguma coisa. Ou colocar uma opinião doida só para vocês virem aqui e descer o pau em cima de mim. Acabou os tutoriais. Acabou querer ajudar as pessoas. Acabou tudo. Então, é isso que a gente vai fazer. Acontece que é o seguinte. Ou você larga o foda-se e deixa os programas de sobrevivência fazerem o que eles quiserem. Encaria isso como entretenimento e acabou. Olha, é legal. Eu gosto. Eu assisto. Eu assisto pra caramba. Eu adoro assistir. Eu gosto do Bear Grylls também. Eu gosto de tudo. Eu assisto. Eu assisto canais de YouTube ruinsões, bonsão. Eu assisto tudo. Por quê? Porque é o que eu gosto. Eu não sou sobrevivência só porque, sim, porque tem que ser pra sobreviver. Não. Eu também gosto do que eu faço. Se eu não gostasse, meu chato, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Eu não aguentava tanto ráter. E, vixi, eu teria uma existência muito mais feliz. Eu simplesmente desaparecia. E pra eu desaparecer da mente de vocês é muito simples. Eu só afiar o dedo nesse botão aqui e falar, deletar canal, simpo. Eu nunca existia em seis meses. Ninguém mais lembra de mim. Exceto alguns que salvaram os vídeos. Mas, enfim, não é problema meu. Não é problema de quem tem canal ficar corrigindo aquilo que o entretenimento faz. Agora, que fode, fode. Quando o entretenimento entra em matérias de TV, por exemplo, que você vê algumas matérias de TV que foram feitas no Brasil, homem se prepara para o fim do mundo. Hã? Se prepara o fim do mundo? Não quer dizer que o sobreviver sadismo é para o fim do mundo. Ou então o outro. Apocalipse zumbi assusta moradores de não sei aonde. É o que está rolando hoje. É o que está rolando hoje. Então, se você cair na mídia, é isso que você vai ter. E o cara que vai lá ler, que de repente está chegando pela primeira vez no sobreviver, você não vai ver isso e vai falar, cara, que doideira. Que doideira. Olha que maluco esse carinha aí. Além de tudo, ele é feio. E é isso. Você vai ter um pré-julgamento e quando o cara bate num canal, o cara bate numa mídia realmente séria ou mais ou menos séria, pronto, fodeu. A imagem do sobreviver salista foi para o saco. Então, a gente entra num lugar e fala assim, entra o garoto e pergunta, como eu convenço o meu pai? Dá real no teu pai. Fala assim, pai, se a gente não se preparar, pode acontecer tal coisa e a gente está fudido. Ah, mas ele vai achar que eu sou maluco. Então você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o quê? Seu pai vai achar que você é maluco, se ele vai negar isso até a morte, essa situação, esse cenário todo até a morte, não tem o que fazer. Você vai lá e vai dar um jeito de se preparar para ajudar seu pai se a merda bater no ventilador. Agora, não vai ajudar em porra nenhuma você sentado assistindo showzinho de TV. Não vai. Você não vai conseguir ajudar se você ficar assistindo showzinho de TV. Aí não. Você vai ter que saber filtrar um pouco mais aquilo que você está vendo, daquilo que é realidade. Você vai ter que chegar no canal, olhar o canal e falar, ah, é, essa parte é legal, essa parte não é legal, essa parte é viagem, essa parte não é viagem. E aí acabou. E é bem fácil isso. As pessoas normalmente deixam claro quando algo é entretenimento, quando algo é real. E também, no nosso segmento que é tão limitado e tem tão pouco canal, não é só, é muito legal ver os bem produzidos, mas às vezes os ruins também. E quando eu falo ruim, calma lá. Eu não estou falando de edição, porque eu realmente não ligo para isso. Eu sei que vocês gostam. Eu não ligo. Eu assisto qualquer coisa. Mas é foda. Às vezes a pessoa tem um esforço gigantesco para gravar sozinha no meio do mato. Sozinha. Ela vai lá e grava. E a imagem não vai ficar boa. Não vai. Não tem dez caras com aqueles papéis laminados, luz acesa, no bateria de carro do lado. Não tem. É o cara com uma câmera. E mesmo que a imagem não seja ruim, ou que o padrão daquele canal não seja ruim, é aquilo que tem, é o que dá para o cara fazer. Então, tem créditos. O que eu acho que não tem créditos é vocês cobrarem, por exemplo, que canais como o meu venham corrigir falhas da TV. Eu quero que se foda a TV. Não é problema meu. Eu não sou a polícia. Eu não sou o inspetor do sobreviver salismo. Não é problema meu ir lá corrigir o que apareceu no programa da Nath Gil, que está errado, ou o perfil que eles deram por causa da... Cada um faz o que quer. Se você quiser aparecer num programa desse, numa Ana Maria Braga da vida, você vai ter que... Se você quiser aparecer numa Ana Maria Braga da vida, você vai sabendo que tem um louro José lá que vai te zoar. E acabou. Eu acho que quem se submete a isso sabe exatamente o que está fazendo. Passarinho que come pedras sabe o louro que tem. A idade é essa, não é? Pois é. Pois é. Descer o pau também. Nossa, você tem que pôr o vídeo com seus tombos e cagadas. Mas, cara, o sistema não é pra fracassados. O sistema é pra heróis. A gente vai buscar sempre aquilo que a gente acredita que está acima da gente. A gente vai curtir aquilo que é melhor e que a gente não tem. A gente vai... É exatamente isso que a gente sonha. Se você quer ter sucesso, mostre como você é foda. Mesmo que você não seja. Finge que você é foda. Porque aí você vai conseguir um monte de coisa. Eu caí pescando. E não foi a única vez que eu caí. Eu caí mais que o Joutet no programa da Discovery. Eu tomo vários tombos. Eu capoto, escorrego. Eu moro num lugar assim, ó. Então, qualquer lugar aqui é barranco, é coisa do tipo. E eu já tomei trocentos tombos. Tanto que eu sempre venho, vira e mexe nos vídeos, eu falo sobre bainha de faca, por exemplo. Eu falo, tenha boas bainhas, porque você vai cair em cima dela em algum momento. No vídeo da pesca, onde eu tomo um tombo numa raiz lá, eu preferi tomar o tombo na raiz do que quebrar a linha. Quer dizer, eu não preferi nada, porra nenhuma. Eu tava preocupado em não quebrar a linha, que era muito fina. A linha era muito, muito fininha ali pra pescar. E ela tava enroscada. E eu tava de bota. E aquela bota tem aqueles passadores de metal, que são uma argola, assim, com pino. As linhas estavam entrando ali atrás. E eu falei, se eu der um tronco aqui, eu vou quebrar a linha. A linha já tá quebrando. Se ela fizer uma emenda nela, que ela vai ficar mais fraca ainda. E ela ia acabar serrando ali, porque pega aqui, né? E eu tava preocupado com isso. Eu nem me liguei que tinha um tronco atrás de mim. E exatamente esse tipo de coisa acontece. Acontece assim. Não foi sorte. Eu caí num lugar, num chãozinho de floresta. E tomar um tombinho escorregão no chão de floresta é baba. É igual você... Ah, eu vou cair pra trás do meu colchão. Porque você tem uma camada de folha desse tamanho no meio do mato. Então eu caí ali, eu não me machuquei nem nada. Mas a linha não quebrou. A minha intenção era que a linha não quebrasse. A minha preocupação ali era conseguir tirar o peixe. Foi por isso que muitas vezes você mostra o que é real. Você tem que mostrar o que acontece mesmo. Falou assim, ó. E aí, então... Quer dizer que se eu for pro mato, eu posso cair? Ah, você pode. Você pode sim. Ah, eu posso me cortar? Ou, se você pode, se cortar sim. Principalmente se você gastou uma graninha, uma da sua graninha lá. E comprou uma faca fudidona, animal, pra bushcraft. Mas você tem o risco de se cortar se você não usar direito. Se você comprar um item muito bom ou até um item muito ruim, esse item muito ruim pode quebrar. Então você vai lá e vai ver o custo-benefício do item. Vai comprar uma faca que pega um fio maravilhoso. Se você bater ela num coco na sua mão, ela pode resvalar e pode arrancar a ponta dos seus dedos no meio do nada. É claro, se você estiver sozinho, como provavelmente você vai estar, você vai se preocupar com isso. Agora, se você estiver com uma equipe de 20 pessoas, mais dois médicos ali só pra tratar suas picadinhas de inseto, companheiro, pode bater, pode fazer o que quiser. É mais fácil. É muito difícil alguém morrer, alguém se machucar e morrer dentro de um PS, né? Você já ouviu falar isso? Quando o History publicou aquela série dos alienígenas falando dos deuses e blá 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 blá, que todo mundo achou que era verdade. Todo mundo achou que aquilo era pura ciência, que era verdade pra caramba, e não uma boberite. Os aliens, o carinha do aliens, né? Aquela é boberite pura, claro. Pode ser, no começo... Ah, especialistas... Apareceu uma frase miniatura lá, dizendo que especialistas estão levantando hipóteses, não sei o quê. Tá boa, é hipótese. Você vai lá pra ficar assistindo um cara falando de hipótese e termina que muita gente sai acreditando naquilo ali, cara. O cara entra aqui no canal e acredita, e fala dos alienígenas, e fala das conspirações, e fala de tudo, e acaba acreditando realmente. Detalhe. Conspirações existem. Historicamente, conspirações existem. O que faz ou dar crédito pras falsas conspirações e teorias da conspiração, ou tirar o crédito das conspirações reais, vamos colocar assim. Ou tá desviando o olhar das reais, ou dando crédito demais pras irreais. E aí você fica naquela. Eu acredito em quê? Aí o cara cai lá num programa desse, né? As grandes inventivas... A ciência nazista, por exemplo, foi de fuder. A ciência nazista, no começo, eles falam quais poderiam ser os avanços da ciência nazista, e de repente você chega lá e tá vendo, sei lá, caça B-12, bombardeiro B-12, já voando. É umas coisas muito loucas. Que são conjecturas de especialistas ou estudiosos nesses segmentos lá, mas que não são reais. Que poderiam ter sido reais, mas não foram reais. E tem gente que entra e sai dizendo que é. Tem gente que entra e sai dizendo que é. Como na igreja, por exemplo. Outro dia, aqui no YouTube, um pastor lá com uma roupa toda esfarrapada, e o ator possuído no chão com uma faca pra matar o pastor e não sei o quê. E o cara esqueceu o texto, o ator contratado esqueceu o texto. Mas, cara, tem duas mil pessoas naquela igreja acreditando em tudo aquilo. Acreditando em tudo aquilo. Acreditando na farsa que foi criada. Então, é assim. Se você for assistir o Bear Grylls, saiba que ele tá correndo porque sim. Porque é um show. Não que ele tá precisando chegar ontem, naquele dia. Porque um cara foda como o Bear Grylls passa dez dias no mato. Ele não precisa sair correndo pra alcançar o ponto, pra chegar logo na praia, ou se jogar dentro de um buraco, ou se jogar no precipício pra sobreviver. Quantas pessoas já não se fuderam? Quantas? Vocês não tem noção, velho. Você entra nos fóruns gringos, em outros lugares, e você vê relatos de pessoas que tentaram fazer essas coisas e se fuderam. Não é só em sobrevivência, tá? Não é só em sobrevivência. Deixar bem claro. Tem muita gente que fez merda por ver entretenimento, achando que aquilo era uma puta ciência, ou que era a prática real, ou que aquilo que aquela pessoa está fazendo realmente é necessário pra ser feita. Enfim, vai. Tem muita gente que se ferra. Tem muita gente que se ferra. Mas o principal elemento que se ferra é aquele que só assiste. Que só assiste e não põe a mão na massa. Só assiste. Então, eu já vi de tudo, de tudo, de pessoas que concordam com isso, de pessoas que não concordam com isso. Você entra aqui nos comentários e você vai ler um monte de outras coisas. O cara é um artista. O cara é um artista. E artistas que geram briga, ele é um personagem. A verdade é essa. Ele começou a criar um personagem que faz aquilo. O casal Selvagem é um personagem que faz aquilo. O Canterbury com o Cold Landy fizeram isso, de fato. Eles foram lá. Só que, porra, o Cold Landy, em vários episódios da primeira temporada e segunda temporada dele, ele olha pra câmera, deliberadamente, como o Deadpool faz, às vezes. Ele olha pra câmera e fala com você. Ele fala, vocês viram, né? Ele me chamou de tal coisa. Ou então ele vira e fala, oh, vocês viram, né? Ah, esse cara é maluco. Ele fala diretamente pra câmera, como aquele australiano tá fazendo agora no All Survivors também. O Tete, não. O Tete, ele entrava numa vibração ali, que ele tinha que cumprir a missão. E ele falava como se ele estivesse realmente ali, no fim de mundo, isolado, sem nenhuma nada por perto. E se como os 20 produtores não tivessem colocado uma barraca do lado dele pra ele passar a noite e depois voltar. E eu acho que isso fica muito claro num programa antes dele brigar com o Cold Landy, onde vocês veem que ele ia passar a noite lá e exatamente o galho que ele põe na fogueira à noite foi apagado e na manhã seguinte o mesmo galho está lá, a fogueira está intocada sem nenhuma brasa, sem nenhum carvão. Ou seja, ele passou a noite na observação do alto do morro dele, porra nenhuma, né? Ele disse que passou. Mas é entretenimento? Entretenimento pode fazer esse tipo de coisa. entretenimento é normal. O que acontece, e eu já vi isso também, é muito canal do YouTube tentando imitar o entretenimento e falhando miseravelmente também. Isso também acontece. Tentando fazer esse tipo de montagem de coisas mirabolantes do tipo e se fodendo também, não conseguindo fazer. E isso fica evidente pra qualquer um. Exceto, é claro, pra um deslumbrado. O deslumbrado acredita. Acho que pode realmente. Essa é outra. E o programa está protegido. O entretenimento protege tudo. O entretenimento protege tudo. E no calço do Bear Grylls, especificamente, toda vez que o Bear Grylls vai começar, ele tem lá uma faixa L acima de 10 anos ou 14 anos, dependendo do episódio. Tem episódios com faixa etária diferente no Brasil. Só pra vocês saberem. Ou uma temporada tem faixa etária diferente, porque eu já anotei isso. Porque eu fiquei meio preocupado de imaginar meu filho, que adora Bear Grylls, comendo um escorpião sem nenhuma supervisão. Eu falo, pai, eu vou comer. Ah, um escorpião, eu vou comer. E tomar uma picada, alguma coisa desse tipo. Que aconteceu também. Um monte de criança que fez um monte de porcaria na boca porque acha que o Bear Grylls come, tem que comer também. A questão do alimento do mato é foda. É foda. É uma das coisas que mais me quebra no geral. Tem que ser uma merda muito grande pro cara depender disso. Tem que ser uma merda muito grande pro cara depender de caça, pesca e coleta. Depender exclusivamente de caça, pesca e coleta. O cara tem que estar muito mal preparado. Porque quem segue meu canal sabe que eu digo abertamente que se você vai pro mato, leva comida. É simples. É preparo prévio. É você levar o alimento que você vai consumir com uma porcentagem extra pra situações difíceis. Então, se você levou um café da manhã, um almoço, um jantar, um café da manhã porque você vai passar da manhã de um dia até a manhã do próximo dia, você põe um almoço extra. Porque se alguma cagada acontecer no meio desse período, você tem pelo menos uma ou duas refeições divididas. E duas refeições, se você estiver bem preparado com o seu celular, com um jeito de você notificar as pessoas de onde você está que aconteceu alguma coisa errada e tudo mais, é tempo, seis horas, oito horas, é tempo mais o suficiente pra que você receba um resgate. Porque isso funciona mais ou menos no Brasil, quem faz o resgate normalmente é a aeronáutica ou bombeiros e esses caras têm helicópteros e eles acabam chegando onde você está se você estiver perdido e avisar, ok? Então, uma refeição extra ou 10% das refeições, você vai sempre colocar uma a mais ou duas a mais, vão te garantir comidas numa situação difícil. O caçador, coletor, entra aonde? Exatamente. No Alasca? Você está no Alasca, você está no Acre? E se você estivesse no Alasca e se você estivesse no Acre, eu garanto pra você que você ia ter um plano B também. Quem se ferra nessa situação são os despreparados. E despreparados se ferram porque sim, porque coisas acontecem. Então, se você vai fazer a sua jornada, se você vai fazer o seu acampamento, leva comida extra porque aí você não vai precisar depender de caça, pesca e coleta. Ah, e quando eu falo coleta, é, frutinhas, ervas, a taioba lá na beira do mato, a coisa na lagoa, é exatamente disso que eu estou falando, os insetos, os cupins, as larvas, os ratos, tudo, tudo, tudo. Você pode fazer alimentação natural? Porque sim, porque sim, essa semana, uma garota me chamou falando que ela queria passar um tempo na Mata Atlântica e babó, ah, mas eu consigo obter alimento lá, ótimo, então vai fundo, vai lá e passa dez dias, se você vai passar dez dias, passa dez dias comendo no mato, passa dez dias pescando, passa dez dias caçando, passa dez dias comendo bichinho e plantas que você conseguir identificar e frutas que você conseguir captar, ótimo, não tenho nada contra, vai fundo, eu acho legal pra caramba, vai lá, desde que você tenha ração para os dez dias na mochila, qual o problema? Porque é muita burrice se você for lá para uma loteria com a sua vida, é simples, é simples, hoje eu vou fazer sobrevivência, eu vou levar três itens e não vou levar comida, então é assim, eu estou num lugar extremamente isolado, sem nada, pra mim você é um retardado, pra mim você é um retardado, agora se você chegar pra mim e falar, olha, minha mochila está ali, está equipada, eu tenho comida, eu tenho kit médico, eu tenho faca, eu tenho água, eu tenho tudo lá dentro da minha mochila, só que eu não vou usar nada, eu vou vir aqui e vou ficar três dias ou dois dias, ou de um dia pro outro, só com aquilo que eu consegui coletar, construir e tudo mais, perfeito, perfeito, ah, mas lá não é assim, como não é assim? Como não é? O Ed Stanford leva uma mala gigante com rações, com água, purificador de água, com rádio, com kit médico, com GPS, o cacete a quatro, e aí ele fica sozinho no lugar por uma semana, só que ele está coberto lá, ele vai pelas habilidades dele, ótimo, só que ele não é idiota o suficiente de ficar no meio de um nada, no meio de um animal selvagem na África, sem levar absolutamente nada, parece que o Berguel não leva nada, porque ele tem uma equipe e ele vai carregando as coisas pra ele, os jantarles são fortes, bonitos e tudo mais, mas é assim que funciona, você quer ter uma prática como essa, você quer se superar, você quer acreditar que tudo está certo, você tem que levar o seu kit, você tem que levar, avisar as pessoas, não dá só pra, ah, estou indo e agora eu vou viver do mato, você não vai, você não vai conseguir, é muito difícil, ó, probabilidades de caça, 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 tema que a gente vai falar essa semana de novo no guia, ok? Probabilidade de caça, você tem uma probabilidade de caça com armas, com rifle, de 40%, 40%, e esses dados são das federações de caça americana, imagina-se que o caçador de alce ou de servo está saindo para caçar servo na temporada de servo, que tem bastante, nos lugares onde tem servo, né, ele tem 40% de chance de conseguir um bom abate nessa coisa, que é uma quantidade muito boa, com arco ou crossbow, ela cai pra 30%, então, se o cara estiver ali planejando o jantar do ano dele, é mais ou menos essa média, ele vai ter que se empenhar, cada dia ele tem 40% de chance, é lógico que no final ele acaba dando certo, porque se não compensasse ninguém caçava, tá? Então ele vai ter ali durante uma temporada, um mês, ele vai conseguir abater um número X de animal e levar a carne pra caça. A pesca tem uma probabilidade de 50%, toda vez que você vai pescá-la, você tem uma probabilidade de 50% de conseguir ou não caçar, é pescar, tá? Tem uma chance. Caça sem armas tem uma probabilidade de sucesso de 20%, 20% de 10 armadilhas, talvez duas acionem, talvez, talvez você pegue. Então, dentro desse cenário de 20%, só o laço te dá 40%. Então, imaginando que se você está caçando com o laço, você só tem 5 em 100 que talvez você consiga, ok? E é muito pouco, é muito pouco, é uma loteria muito grande. A questão da botânica é outra, onde você vai consumir frutas e punk e alimentos não convencionais e coletar coisinhas e insetos, também é uma loteria gigantesca. É uma loteria tão grande que é difícil até para índio, tá? O índio, quando sai, ele volta com aquilo que ele pegou e olha que tem muito tribo indígena, muito índio, que se estabelece num determinado ponto e no arredo o pé dali, porque ali ele teve o benefício de alguma coisa e tem muita tribo que viveu praticamente a vida toda com mandioca e comendo um ou outro animal que ele conseguiu capturar às vezes. E olha que o índio, na cabeça de alguns, é o perito em Bushcraft, né? Ele tá ali no ambiente, no meio do nada, e mesmo ele não conseguiu pegar alimento. Então, é uma loteria muito grande, é uma loteria muito grande, tem fatores que interferem nisso tudo, como o conhecimento da região, você saber rastrear animais, fazer a armadilha certa pro animal certo, com a isca certa, no lugar certo, o teu conhecimento daquilo que você tá buscando e tudo mais. São fatores que alteram. Só que tem muita gente que se ilude, ela fala, sei tudo de Teiu, nossa, lagarto, eu sei tudo de lagarto, chega na natureza, não consegue pegar um. E aí? Morre de fome? Não. Se você vai pra uma empreitada dessa, você tem que levar a sua garantia. E sobrevencialista pensa no preparo prévio. O sobrevencialista que chegou a nível de não ter uma faca, de ter que quebrar uma pedra pra lascar um caco ali, cortante, pra poder cortar alguma coisa. Que chegou no ponto de ter que comer inseto porque não levou comida. Que chegou no ponto de, sei lá, ter que cavar buraco e beber água cheia de terra porque não levou um purificador, esse cara não é um sobrevencialista, esse cara é um qualquer coisa. Porque sobrevencialismo é preparo prévio. É preparo prévio. E não só preparo prévio pra uma situação como essa. O cara tem que estar numa merda muito grande, ele já tem que ter perdido tudo. Eu não sei que tipo de apocalipse joga o cara numa situação como essa onde, sei lá, nada exista. é possível, claro que é, mas não é desejável, não é uma coisa que o sobrevencialista faz. O sobrevencialista trabalha com preparo prévio e é por isso que toda vez eu falo. Um dos principais componentes que você tem da sua B.O.B. é ter separado dela o seu kit de sobrevivência. Cada B.O.B. da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua mulher, tem que ter um kit de sobrevivência separado. Se a pessoa parar numa situação ferrada dessa, que eu nem consigo imaginar qual seja, e largar tudo, o kit de sobrevivência ainda vai estar lá junto com ela. Ponto. Fim. Completo. Feito. O que ele vai fazer? A B.O.B. vai servir para que você abasteça seu kit de sobrevivência e não o contrário. Ok? Então, você vai ter ali alimento, você vai ter coisas mais grossas na sua B.O.B., como facas mais pesadas, machadinha, extreme, você vai ter um suporte gigantesco de arroz e tudo mais. Se você sair dali de perto da sua mochila B.O.B. do campo que você montou e for até o lago pescar, você vai ter que levar seu kit de sobrevivência e lá dentro tem que ter alguma coisa que te garanta pelo menos uma alimentação, pelo menos algum socorro. Sem preparo prévio, é show de TV. E eu gostaria de um de vocês, qualquer pessoa, qualquer, entrasse aqui e dissesse, quem vive assim? Quem? sem construir o assentamento fixo. Quem vive? Fala pra mim um povo no mundo que vive assim, que fala assim, ele não montou uma casinha pra ele quando ele chegou lá. Colonos, todos montaram. Índios, todos montam. Quem não monta? Quem? quem chega lá e não faz um abrigo permanente, seja lá quem for em qualquer situação. Então é entretenimento. Então você vai pegar, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um filme, A Estrada. A Estrada é uma hipótese de algo que algo aconteceu, o filme é forte pra caramba, é muito bem montado, teve consultoria de sobrevivência lista, até a FEMA participou dando conselhos sobre o que poderia ou não acontecer lá, tem uma cena foda onde o pai enfia a arma na boca da criança e ensina o moleque como se matar, foda aquela cena, perturbadora, mas eles estão andando. Aí, irmão, qual tipo o livro de Ellie, Mad Max, eles estão andando ali, não tem parada, até que eles chegam num assentamento humano de que encontram pessoas, algumas pessoas abrigadas nas suas casas e tudo mais. Fora isso, fora o cinema ou o entretenimento, de hipóteses possíveis, qual o outro? Você conhece povo que você conhece nômade, de sair andando de um lado para o outro. E se eu tiver um exemplo aqui no Brasil? Não tem, não tem. Até os índios brasileiros passam temporadas, eles constroem as ocas dele, depois eles desmontam a oca e talvez vão para uma área mais favorável para a sobrevivência deles, mas até eles constroem uma cabana e ficam lá. Não tem essa de você sair andando o tempo todo. Então, por isso que abrigo secundário, chamado abrigo secundário, geralmente o pessoal fala que tem uma fazenda no meio do nada, tem uma casa no meio do nada e filmes feitos pela nossa comunidade como O Sobrevvencialista mostram muito bem isso. O cara se isolou da sociedade, ele foi para o meio do nada, construiu uma cabana e ficou lá naquela cabana sem contato com nada, com ninguém, saia para roubar coisas dos outros, as pessoas vinham roubar coisas dele e acabou, o filme é basicamente tem mais coisas, mas eu não vou dar spoiler. Mas é isso, essa é a verdade, é isso mais próximo da realidade que ia acontecer e até naquele filme ele perde uma das safras de comida que ele tinha e teve que se virar de outra forma, mesmo esplantando. Então, basicamente, é isso, entretenimento é uma coisa, fazer um negócio para entretenimento é uma coisa. E a linha é tênue para caramba, porque a gente vê que tem muita gente se esforçando para melhorar o nível de comunicação, porque, cara, eu sou cozinheiro, eu não estudei para falar bem, para ter um bom português, eu não estudei para ser um orador, nunca, não tenho nada a ver com isso, eu não estudei para isso, eu comecei a fazer isso e agora estou falando para milhares de pessoas aqui. E isso acontece o tempo todo, isso acontece o tempo todo, a maioria das pessoas que estão fazendo sobremercialismo não são necessariamente oradores, não fizeram comunicação, propaganda ou coisas desse tipo, são pessoas que estão fazendo na unha, estão improvisando, tentando passar o recado e muitas vezes a gente encontra aí algum meio que nos ajuda, isso se chama edição. Então, eu entro aqui e falo, caralho, porra, porra de botão dos infernos, ô que merda, eu cortei, se eu colocar isso no YouTube, a pessoa vai se sentir malzinha, porque a gente vive uma ditadura do politicamente correto, então é mal, pô, Batata, minha mãe está assistindo, eu também também falo a palavrão, cara, também também falo a palavrão, todo mundo fala a palavrão, então eu tenho que editar, eu posso colocar um gráfico aqui para você ver, por exemplo, eu posso falar assim, olha, se inscreve no canal, está vendo esse sininho aqui, clica no sininho, porque vai ser interessante para você, aí eu boto aqui a imagem do sininho, ou eu boto um gráfico, eu boto a imagem daquilo que eu estou querendo falar para você, eu vou usar a edição para melhorar o recado daquilo que eu quero fazer, e melhorando a edição, melhorando a câmera, melhorando o sistema como um todo, para que eu passe uma mensagem melhor, eu estou fazendo uma produção, tecnicamente, que vai tentar ficar bom, vai tentar deixar isso muito próximo do que é entretenimento, o que eu posso fazer? Como a gente resolve isso? É uma faca de dois legumes, né, cara? E tem outra, tem outra também, uma outra coisa que o entretenimento esquece, o entretenimento mostra que sobrevivência é para super soldado, putz, essa é a melhor, sobrevivência é para super soldados, super pessoas, só eles podem sobreviver, sendo que, nos maiores casos ocorridos no planeta, estatisticamente falando, não foram os mais capazes fisicamente que sobreviveram, geralmente foram os mais gordos e os mais velhos e as crianças, olha só que ironia, claro, não estou dizendo aqui que a pessoa com melhor formatação física não vai ter um desempenho em alguns segmentos melhor, mas não é, não é, não dá like, por exemplo, você colocar um tiozinho de 90 anos sobrevivendo, exceto que seja o Morse, o Morse Korshansky, aí você tem bastante like, mas a sobrevivência é para todos, todos, e quando a gente vem falar de sobrevivencialismo aqui, eu estou falando de famílias, eu estou falando de famílias, e mesmo que o cara seja um super soldado, a mãe dele não é, o pai dele não é, nem o avô, nem a avó, nem as outras pessoas que estão em torno dele, então assim, eu acho que o entretenimento é meio psicopático, é melhor eu esquecer que existem outras pessoas, é melhor eu esquecer, e trabalhar o esquema do Bear Grylls, e se jogar no mato correndo, e tudo mais, eu já falei, tem alguns programas que é interessante, por alguns aspectos, então assim, eu sempre gostei do Casal Selvagem, sempre, primeiro por causa da Ruth, ela é gata, depois, porque, é bem aquilo que acontece, se você nunca campou com a sua esposa, companheiro, ou com seus filhos, você não vai entender muita coisa que acontece naquele programa, é literalmente, eu vou até ali pegar aquele galho no meio da poça d'água ali, ai meu amor, e ela segura teu braço, fala, não, não vai não, deixa aquele ali, ali, porque a gente não vai para outro lugar, é bem assim, e lá acontece uma coisa muito parecida com isso, olha, toma cuidado, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, e o cara, para eles lá nos Estados Unidos, o cara é um caveira, o cara é um foda, ele é um ex-soldado, foda, foi para não sei quantas guerras, mas quando ele está com a esposa, o relacionamento da sobrevivência é totalmente diferente, que é diferente, por exemplo, largados e pelados, que o casal não tem vínculo, mas quando tem vínculo, é bem assim, e está na hora de terminar, hoje é domingo para mim, mas ainda é terça-feira para a maioria de vocês, então é isso aí galera, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui no Guia do Sobrevivente, foi uma live muito legal, é muito bacana discutir esse tipo de tema com vocês, eu espero vocês de novo na próxima terça-feira às 8 horas da noite, eu sou o Batata, esse foi o Guia, deixa seu like aí para ajudar a gente, se possível, compartilhe essa live com outras pessoas para que elas abram sua mente e se desmistifiquem em relação aos programas de sobrevivência, a gente se vê na próxima, até mais! E aí A CIDADE NO BRASIL